Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 373 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos debater o UFC 287 do último sábado, Alex Coatã Pereira não é mais campeão dos médios, isso não é um ensaio, é verdade, Israel Adesanya nocauteou o brasileiro no segundo round, Gilbert Durinho fez barba, cabelo e bigode, Raul Rosa Júnior que seria o campeão mais jovem da história do peso galo já entrou no sabugo e para debater esse grande evento temos o time caseiro desfalcado porque André Azevedo já pediu o atestado médico, então como sempre temos aqui o fiel de guerra, o nosso querido shake do Bahrein, Lucas Carrano, como vai, como está essa força? Fala Renato, amigos do sexto round, aqui não tem atestado não irmão, a medicina aqui não desenvolveu, aqui no Bahrein para quem não sabe, a medicina ainda não conhece o termo atestado médico, então mesmo se eu tivesse completamente debilitado, eu teria vindo normalmente aparecido aqui e é isso cara, estou bem, foram dois dias acordando cedo, primeiro, na verdade foi um dia acordando cedo e outro dormindo tarde, porque primeiro eu fui assistir no sábado para domingo para assistir o card principal do UFC 237, aí acordei tipo 5 e pouco da manhã para ver as lutas principais e ontem eu na verdade fiquei até mais tarde para assistir as finais dos campeonatos estaduais, que é isso né, se aí é no domingo de tarde, aqui é no domingo de noite, início da madrugada, aí comecei no campeonato paulista, emendei no segundo tempo da final do campeonato mineiro, depois achei que era a final do campeonato carioca, mas eu acho que você não quer falar sobre isso não. Não, esse pula. Carrano, é verdade que a mão de obra estrangeira, quando você diz que está doente, você leva cinco chicotadas para melhorar? Não tem um negócio desse que é melhor dizer que não está doente? É melhor falar que não acredito em doença, fala assim, não, minha religião não permite não ficar doente e você leva, na região é o que for né, inclusive eu não posso falar do fígado porque se bater, já está judiado, coitado, se apanhar no fígado aqui a chance de eu ir para o vinagre é muito grande. Carrano, por favor, uma crítica pública ao André Azevedo e você acredita nesse atestado ou está com cara de marmelada? Pô, o negócio é isso né, o André, a gente já tinha essa suspeita né, o Renato, que a partir do momento que o André se tornasse, ele já era efetivamente o cidadão mais bem-sucedido do bando e aí quando ele esfregasse isso na cara da sociedade, se tornando aí o supra sumo do MMA brasileiro, a única pessoa relevante na cena... Carrano, é grande a chance dele ganhar mais que nós dois juntos né, e ganhamos em dólar hein. É, pô, mas a chance dele ganhar mais que o shake aqui, pô, eu acho que eu escolhi o cavalo errado nessa corrida, devia ter ido trabalhar para o André Azevedo, entretanto, meteu a testada aí, isso a gente sabia. Tô na fila, se tiver essa boquinha aí, que fácil, ó irmão, não tô falando de ser jornalista nada não, eu tô falando de lavar, passar e cozinhar né. Pô, mas aí esse é o problema, aqui ó Renato, aí essa é a questão, minha mãe falou, aprende a cozinhar, Lucas, que isso vai te dar vantagem em algum momento. Quando chegarmos para disputar a vaga de assistente pessoal, vulgo mordomo do André, eu fatalmente vou levar vantagem por conta dos meus dotes culinários, aliás, inclusive, em homenagem a você e sua digníssima, fiz um maravilhoso joelho, que em alguns lugares é conhecido como italiano, é, bauruzinho, sei lá, tem um milhão de nomes, mas em Minas e no Rio é joelho, então vai ficar sendo joelho mesmo, é a única coisa que a gente concorda, ao contrário da bolacha e do biscoito, e fizemos, fiz aqui no Bahrein, tô pensando, inclusive, em abrir uma biróspica dessas de esquina aqui, para poder vender joelho aqui no Bahrein e não precisar mais mexer com esse negócio de MMA. Maravilha. Se você tiver um sonho em sua vida, vá em sua vida, isso é possível! Cara, eu pergunto logo sobre a luta da noite, né, no UFC 287, foi Kelvin Gastelon e Chris Curtis, Gastelon que tava numa draga danada, voltou, mas a pergunta que eu te faço é, voltou e empolgou, lembrando que o Gastelon tem só 31 anos e vinha de 5 derrotas em 6 lutas, mas também só pegou a nata, né, Robert Whittaker, a Adesanya, Canony E, Darren mentiu, foi uma decisão dividida, mas aí, voltou e voltou mostrando que é o bicho ou voltou e não sei se vai muito longe, não? Olha, vamos ser honestos, eu não posso ser injusto aqui com o Kelvin Gastelon, porque antes do evento, a gente tava comentando sobre isso e é verdade, o Kelvin Gastelon tava com a faca no pescoço, né, ele tava, a água tava batendo na bunda. Se ele não vencesse o Chris Curtis, eu ouso dizer que por mais que as derrotas fossem, pô, pra adversários complicados, não sei o que e tal, que ele pudesse talvez dar uma passada até no RH, porque ele ficou complicado, né, muita luta sem vencer, ele chegaria a 6 derrotas em 7 lutas, ia ser realmente algo extremamente desagradável pro Gastelon, então a vitória foi muito importante pra ele, ele mesmo falou, acho que deu uma entrevista falando que cruzou o vale da sombra da morte, não sei o que, pra poder vencer, e venceu um adversário muito duro, o Chris Curtis, não é bobo, né, não tem mais bobo no MMA, e o Chris Curtis certamente não tá nesse grupo de bobos, e daí, ó, o Gastelon, pô, pintou um campeão? Acho que não, mas é um bom indício pra ele de que dá pra tentar reconstruir, talvez essa vitória meio que espremida, essa, enfim, né, teve de puxar realmente lá do fundo da motivação, e aquele, dá realmente tudo de si pra poder vencer, era o que ele tava precisando, o Gastelon parecia meio desanimado, meio cabisbaixo, talvez seja esse o, a injeção de ânimo, né, ou seja, essa, a injeção de ânimo, que o Kelvin Gastelon precisava, é, vamos ver como é que ele vai se dar agora contra outros adversários, ele abaixou o nível, né, tava pegando caras mais lá de cima, abaixou o nível e venceu, vamos ver agora se ele dá mais um passo e vence, ou se ficou realmente, é, no passado essa ideia de que o Gastelon poderia ser um top da categoria. É, agora, o menino Raul Rosa Júnior, né, que já falava que era capaz, é, já falava que era capaz de vencer qualquer peso galo no mundo com 17 anos, que dominaria o Dominicruz e XYZ, que já, já poderia bater o Jamal Stanley, pegou o Christian Rodrigues, que era 1x1 no UFC, é, de 25 anos, ou seja, um rapaz bem jovenzinho também, entrou, não entrou pelo Dana White Contender Series, porque venceu, mas não foi chamado, entrou um pouco depois, entrou com derrota, é, dominou o Raul Rosa Júnior por dois rounds, né, e dominou na força física e dominou via grappling, que é o forte do Raul Rosa Júnior. E aí, o pessoal tava falando, né, a diferença da força de um adolescente, né, porque 18, 18, ainda adolescente, é, pra um homem formado, de 25 anos, você acha que foi isso, a diferença física mesmo entre os dois, ou o Raul Rosa Júnior tá, tá, tá tentando mais, é, mordeu mais do que pode mastigar? Tem um pouco, sim, da questão física, né, o Raul Rosa Júnior certamente não tá totalmente desenvolvido ainda, e Deus que me perdoe o que vai virar quando acabar de desenvolver essa feição dele, se isso aí ainda é o nível intermediário, na hora que dige evoluir pro nível máximo, sai da frente, mas ele tem essa, essa questão que joga contra, mas, honestamente, eu acho que fez mais diferença, de fato, a parte técnica, parte técnica e a experiência, a tranquilidade pra poder colocar o jogo e, enfim, a afobação talvez aí da juventude possa ter, eu falei daquela arrogância, né, na live, da arrogância natural da juventude, e o risco é sempre esse, né, você dormir achando que vai ser o João Jones e acordar como Sage Northcutt, esse é o perigo, né, você não pode também sonhar demais, olhar muito no balãozinho de sonho que tá em cima da cabeça, porque se não você tropeça na pedra que tá na sua frente, foi mais ou menos o que aconteceu com o Raul Rosa Júnior, confesso que achava que ele passaria por esse desafio, a gente até brincou, falou muito sobre a possibilidade dele ser campeão, não acho que ele seria campeão mais jovem na história do UFC, etc e tal, mas achei que pelo Christian Rodrigues ele passaria, ficou claro que talvez ainda tenha que trabalhar mais ainda, que realmente não tá lá, e esse vai ser o momento chave, é curioso isso, porque como ele é muito precoce... Agora tem o lance da dúvida da derrota, né, tipo, o cara tava achando que a maceta o Aljamão Sterling caiu pro Christian Rodrigues, e agora? Puta, eu não sou tudo isso, eu sou aquilo, aí entra a dúvida, aí desanima, aí desmotiva, aí não sei o que, entendeu? Com 18 anos, né, brother, tu não sabe nada da vida, você não sabe, você não tem que ver o suficiente pra saber se você sabe alguma coisa ou não, você acha que as pessoas, que as pessoas mais velhas sabem, sabe, estão com a vida toda já desenhada e pronta, e na verdade tá todo mundo perdido no mundo, ninguém sabe nada, mas leva um tempo até aprender isso, eu acho que a falta vai precisar de muito apoio, de gente próxima, família, amigo, treinador, colega de equipe, porque, isso que eu ia até pontuar, Renato, é fundamental isso que você citou, cara, porque a primeira derrota, ela é o momento, eu, cara, 10 entre 10 atletas que eu converso, e a gente lida com muito atleta de todo nível, sempre falam, a primeira derrota é o momento mais decisivo da sua carreira, a forma como você lida com isso, tem gente que nunca se recupera da primeira derrota, mentalmente, tecnicamente, entra num abismo e não sabe o que fazer, e o Raul Rosa Jr. vai ter que passar por isso, ainda, em formação, inclusive, cognitiva, né, ele não tá, ele não tá, a personalidade dele não tá formada. Tá na escola ainda, né, complicado, sei lá, sei lá, não... Vai precisar de muito, 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 vai ter que mostrar, talvez agora, Renato, mais até do que se ele tivesse ido no embalo e o momento fosse empurrando ele, né, a lei de Newton, o corpo em movimento tende a manter em movimento, agora é que ele vai ter que mostrar realmente que é diferenciado, que é acima da média, pra poder superar algo que, pô, muitas vezes atletas de 30, 30 e poucos anos têm dificuldade, e ele vai ter que fazer isso muito jovem e sem carcaça ainda, inclusive carcaça física, porque ele é feio de doer. É, e falando em carcaça, o Kevin Holland, que tá mais fino que fio de telefone, pode entrar no ranking, né, porque docauteou o Santiago Ponzinibbio, não sei se ele vai entrar, porque o 15º é o Michel Pereira que vai lutar com o Underboy e o 14º é o Jack dela, a Madalena, que acabou de entrar, mas o Michael Chiesa parece que tá de saído, o Neil Magny também, mas Gidal aposentou, então vai entrar. De repente, na atualização do ranking, a gente tem o Kevin Holland de 15º e vai renovando, vai ficando interessante essa divisão também, né? Você acha que o Kevin Holland achou, finalmente, a casa dele? É, cara, o Kevin Holland, eu acho que o Kevin Holland é um bom lutador. Não, é que assim, cara, o Kevin Holland é um bom lutador, tem boas mãos, sempre faz lutas interessantes. Ó, falta aprender a andar e a falar, né, Carrano? Tirando isso. Tirando todo o resto, ele é ótimo, não, mas falando sério, o problema do Kevin Holland pra mim é no departamento da estratégia mesmo, cara, essa luta, ele, pô, eu até achei que ele não fosse conseguir passar pelo Ponzinibbio, não vou mentir, por mais que o Ponzinibbio já não seja mais o mesmo, mas achei que ele não fosse passar, conseguiu a vitória, a vitória por um nocaute, interessante, mas quando ele enfrenta desafios que exigem um pouco mais dele no departamento que ir de luta, ele costuma escorregar na casca de banana. Minha grande restrição com relação ao Kevin Holland subir muito na categoria é essa. Ele escorreu muito na banana, Carrano? Não, nem na banana, nem na casca, não, 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 senhor, não, senhor. E o Kevin Holland vai precisar disso, cara. Não, não pode ficar tranquilo, mas o Kevin Holland vai precisar resolver essa questãozinha aí, né, ele tem que acertar um pouco os ponteiros aí, apertar os parafusos na cabeça, porque se fora do ranking já é rabeira, se você tá ranqueado nessa categoria, meu amigo, primeiro, o nível de desafio cresce exponencialmente a cada rodada e pior do que isso, é desafio de toda a ordem, você vai pegar wrestler bom, grappler bom, vai ter gente com uma trocação tão boa ou melhor do que a sua, e aí é por isso que eu gostaria de ter um pouco de calma com a dor, porque o Santos tá de barro com o Kevin Holland. É, depende do casamento, né, se o Kevin Holland pegar o Belal, pegar o Durinho, pegar... Pô, tá no... se fodeu, não tem outro jeito de escrever, se fodeu. No sábado, you're fucked, né, como dizia o Breno Schopp. É, mas falando em Durinho, mas Vidal, mas Vidal aposentou, né, e assim, tá claro que era a hora, né, o Dana White costuma dizer que se você começa a falar de aposentadoria no MMA, tá na hora de parar, mas a gente viu, né, o Durinho enveredou pela luta agarrada, mas Vidal conseguiu se livrar bem, mas quando ele voltou de pé já não tinha mais força nos braços, né, já começou a tentar dar overhand de qualquer forma, não dá mais, né, chegou uma... muita quilometragem, já tem... vai fazer 39 anos agora, tem aí 52 lutas profissionais, fora as não profissionais. Fora briga de rua, com televisão nada. Pô, Beá, tem mais não profissional do que profissional, né, então a quilometragem acumulou, deu o tempo do Jesus das Ruas, que teve um 2019 fabuloso, né, virou uma estrela do esporte com três vitórias, o Ben Askren, o Nate Diaz e o Darren Till, antes disso era aquele cara que ganhava duas e perdia uma, ganhava três e perdia uma, né, sempre acima da média, mas também nunca. Era o Kevin Holland, ele era o Kevin Holland antes, e de repente o maluco virou o Nate Diaz, é um negócio muito louco isso, né. Mas você vê o timing, né, tem até sorte, né, timing e tal, se você pega o sudoeste certo, de repente a diferença entre ser o campeão e ser o décimo do ranking é o sudoeste certo, e o Magidal pegou, né, deu tudo certo, o Nate Diaz foi o sudoeste certo, o Nate Diaz deu a sorte, por que que eu digo sorte? Não é que o cara, porra, ajoelhada voadora não foi sorte, né, aquilo é competência do cacete, mas a sorte que ele deu foi o Nate Diaz ganhar do Anthony Pettis e desafiar ele por um cinturão fictício, dando a hora de comprar, né, isso é uma sorte, porra. Puxar mal o The Rock, porra, fazer em Nova York, é bizarro. E Miami, né, cara, que é um lugar, ele vestiu muito essa camiseta também do 305, do Miami. Deu outra sorte, que era o Durinho ia lutar com o Camaro Usman, pegou Covid e o Dana White a toque de caixa pagou um milhão, isso, um milhão e meio de dólares pra ele, pra ele disputar o cinturão em cima do laço, entendeu? E ele foi feito em luta dura, porque tem isso também, porque da segunda ele entrou no, ele sentou, né, na graxa, mas na primeira luta ele fez uma luta até, assim, perdeu claramente, mas fez uma luta mais dura, foi cinco rounds e tal. Eu acho legal, Carrano, um jobber, né, um funcionário, alguém com uma carreira tão longa no MMA, que viveu de cheque em cheque por muito tempo, conseguir, né, dar esse gás aí no final, virar um multimilionário, agora tem evento de boxe, porra, você vê a mansão dele no FC Embedded. É bacana, né, que mais pessoas que não sejam campeões mundiais e número um peso por peso, consigam ter uma caixa, né, fazer bastante dinheiro nesse esporte, então o mais vidal é uma prova de que nos dias de hoje você não precisa necessariamente ser o campeão pra ter grana nesse esporte, você ser um lutador excitante, um cara que empolga, que produz nocautes, é agressivo, às vezes com alguma sorte basta. E na sequência também, o Carrano Durinho, o que a gente tem aí pro Durinho na sequência? Ele pediu o tarot shot, não vai receber, porque o Kobe Covington tá confirmado na disputa do cinturão, talvez seja até em julho, né, na Inglaterra, em Londres, a gente vai ter provavelmente dois pay-per-views em julho, e aí tem o Usman, tem o Covington que vai disputar o cinturão, Hansen Kimayev subiu, Belal, Mohamed, Durinho e Rakmonov. Sobre essa galera, o Dana White quis fazer Rakmonov e Belal, Belal não aceitou que é o Usman, a gente pode ter o Usman e Belal e o Durinho ficar como reserva de Leon Edwards versus Kobe Covington. Pode dar uma sorte de alguém ter um problema ele disputar o cinturão linear ou interino, mas você gosta, pelo que você viu de atuação, você gosta das chances do Durinho ser campeão nessa categoria ainda, ou você acha que tá tarde, falta frame, será que ele pode pegar um sudo oeste e virar campeão? Cara, eu tava, curiosamente, eu estava hoje falando sobre isso com o Sam Bratt, que é o matchmaker do Brady, a gente tava trocando uma ideia lá no escritório. Sam Brady, né, o campeão da NFL, não é? É, o Sean Payton, técnico do Louisiana, do New Orleans Saints. E aí a gente tava conversando lá no escritório, cara, e falando sobre o Durinho e tal, e eu comentei com ele, ele falou o que eu achava que aconteceria em alguns casamentos, e eu comentei com ele, falei, cara, eu tenho pra mim que o Leon Edwards contra o Durinho é um casamento péssimo, péssimo não, ruim pro Durinho, não acho um casamento bom pra ele, mas o Kobe Covington, inclusive eu acho o Leon Edwards um casamento melhor pro Covington, e o Durinho um casamento ruim pro Kobe Covington, sacou? Então os três meio que se completam, e isso é interessante. Se você olhar do ponto de vista do matchmaker, e aí não o matchmaker do Brady, no caso o matchmaker do UFC, é interessante você ter esse triângulo, né, que basicamente forma, você tem um atleta que o jogo encaixa bem com um, mas não encaixa tanto com o outro, isso dá uma dinâmica muito legal lá em cima, e eu não descartaria as chances do Durinho caso o campeão seja o Kobe Covington, caso ele vença o Leon Edwards, que é uma boa possibilidade, afinal de contas, na minha opinião, pelo menos, o jogo dele encaixa bem com o do atual campeão, o inglês. Não é que ele não tenha chance contra o Leon Edwards, pelo contrário, o Leon Edwards também dá mole pra caramba, não é impossível, mas acho o Durinho, talvez, ali, do pessoal do topo, tirando o Chimaev, né, que a gente não sabe se vai lutar, provavelmente não vai, talvez, e o Usman, obviamente, que já venceu o Kobe duas vezes, o Durinho é um casamento... Chimaev e Borrachinha em Abu Dhabi, né? É, não, eu digo assim, pra falar do pessoal que tá lá na parte de cima, acho que o Chimaev não volta também mais, vai ficar direto mesmo por lá, mas tirando esse pessoal assim, o Durinho é um dos piores casamentos pro Kobe, então eu não descartaria a chance dele não, cara, ele vai só, só não pode se ferrar no timing, né, porque realmente, se todo mundo arrumar um par pra dançar e ele ficar sobrando, é, ah, beleza, vai ficar de substituto. O que o UFC fez pro Kobe Cômito, que é, fica de substituto e depois disputa o cinturão direto, sincera e honestamente, não é sempre que acontece. É, pode ter uma chance enorme dele ficar lá de substituto e lá bater o peso e o bonde da história passar, sabe? Eu acho que o Durinho vai ter que ou se movimentar, aí ele é um cara muito ligado nessas coisas, isso é importante, é, tá sempre atento pra não deixar realmente o, o cavalo selado passar na frente, mas eu acho que tem um, um caminho interessante aí pro brasileiro que fez uma luta também pra não, não falar só sobre o Mazidal, final de carreira não sei o que e tal. Essa versão do Durinho mais comedido, é, que, estudo, é, fazendo uma luta estudada, técnica, menos ansioso, sim, é muito perigosa também porque ele é um cara completo, né, ele tem mão boa, obviamente o chão dele dispensa comentários, então tudo isso que acrescenta muito as chances do Gilbert aí nos próximos meses, talvez aí mais um ano, um ano e pouquinho. É, eu também acho que esse lance dele esperar e se contentar em ser reserva ou de esperar uma, um title shot como o Nate Diaz e o Mazidal fizeram há muito tempo aí e funcionou pra eles, perigosa, porque primeiro, ele não é nem o Nate Diaz nem o Mazidal, né, ele não é tão popular quanto, quanto esses dois e segundo que, de novo, né, ele tá concorrendo com o Ujma, ele tá concorrendo com o Hakmonov, ele tá concorrendo com caras que se manterão ativos. É perigoso, eu acho perigoso e, né, eu lembro muito da história do Jacaré, cara, eu acho, sei lá, eu, de repente, pro Durinho, agora que ele tá no auge, tá bem, né, fisicamente, bem psicologicamente, bem estrategicamente, não teve lesão, saiu dessa luta sem um arranhão no rosto, eu acho que era a hora dele tentar se garantir como number one contender, tirando da corrida quem ele acha que é mais perigoso pra ele, é o Belal, é o Ujma, pô, desafia esse, vence e deixa ser algo inquestionável, sacou, porque, sei lá, ele corre o risco de esperar e ser passado pra trás, é isso que eu acho, principalmente se, por exemplo, vamos dizer que façam Kamaru Ujma e Belal Mohamed, Ujma vence bem e o Kobi Kobi então vira campeão, aí vão ter todo o apelo de fazer o Ujma e o Kobi Kobi então, com o Ujma na posição de desafiante, né, e aí o Durinho sentou, mesma coisa, se o Hakmonov, por exemplo, pega o Ujma ou pega o Belal e massacra, fica difícil não dar o tarot shot pra ele. Como é que segura o hype, né, complicado, né, enfim, vamos ver o que o futuro reserva aí pro nosso Gilbert Burns. E na luta principal, Carrano, eu tô achando curioso, o público brasileiro ficou machucado, né, lembrou mais ou menos quando o Charles foi finalizado pelo Islamahashev, foi meio doloroso, né, o público tá pesaroso, como se um parente tivesse partido. Você também, porra, sentiu dor no momento em que Israel Adesanya nocauteou o Poitão? Não, mas eu fiquei um pouco surpreso e isso foi até outro detalhe, né, que eu tava conversando a caminho, e aqui é muito legal a diferença, porque pra mim aqui quando acaba a luta, eu não vou dormir e acordo no outro dia e penso se lembro da luta, aquele dia continua, então você fica muito fresca a discussão. Eu acabei aqui de assistir o evento, aqui acabou por volta de 8h05, 8h10 da manhã, tomei um banho, troquei de roupa e saí pra trabalhar, porque no domingo aqui é dia, né, dia de feira. Peguei o João, o João Vitor Xavier, que foi colunista em sexto round na casa dele, de carro, né, pra ir pro trabalho. Peguei o João e teve uma discussão fresca, é esse, mais ou menos, resumo do seu domingo? E aí a gente foi falar sobre a luta. Pô, meu domingo foi isso aí, cara, resumão do meu domingo, eu, baião dos brothers. E aí a gente foi ter uma discussão assim, fomos falando, né, sobre a luta, o que a gente achava e eu ainda comentei com ele, falei, cara, veja só, a gente obviamente olhando agora, é meio cômodo até você falar assim, ah, o Adesanya meio que, pô, se fez de bobo ali e o Poatan superestimou o quão machucado ele tava, mas honestamente, cara, na hora que eu estava vendo e vendo ao vivo, a impressão é que aquela ajoelhada que não pegou tão bem, que não varou tanto assim a guarda do Adesanya quanto foi, que ela tinha passado um pouco mais e tinha dado uma certa bambeada no nigeriano, e aí eu entendo o Poatan meio que dá uma afobadinha, e eu acho que a gente não pode perder muito de vista também, é isso, a gente não pode só, claro que o replay ele te ajuda a fazer um pouco mais uma análise minuciosa de cada técnica, do que aconteceu, etc e tal, mas ele não repete o momento, a gente tem só aquele momento fugaz que passou e não volta mais. É impossível condenar o Poatan, tá, porque olha só, tudo que ele quer na vida dele é que o adversário fique de costas pra grade e parado pra ele meter aquela bomba de esquerda que ele mete, né, então ele conseguiu pela primeira vez na luta ali em quase 10 minutos fazer o Adesanya andar pra trás e colar as costas na grade, foi assim que ele nocauteou o Adesanya no encontro anterior. Aí a joelhada alta eu assistindo também achei que pegou, o Adesanya se moveu pro lado errado, né, ou seja, pro lado do cruzado, e assim, eu achei brilhante e genial a resposta do Adesanya, porque certamente ele treinou isso, certamente ele tava procurando alguma coisa, claro, alguma coisa pra contragolpear o cruzado do Poatan e ele conseguiu, né, se fechou alto ali, o cruzado foi no braço dele e aí ele automaticamente sobe com a mão direita e nocauteia, então isso certamente foi muito treinado, muito ensaiado e é algo que ele vinha em mente, porque na primeira luta ele também bambiou o Poatan assim, botando a mão direita por cima da mão esquerda do Poatan, era basicamente, essa era a grande disputa, né, o Poatan foi na primeira luta e voltou a ser, é o cruzado de esquerda do Poatan e a mão direita do Adesanya, um por cima do outro, quem vence? No primeiro levou o Poatan, no segundo levou o Adesanya, só que ao mesmo tempo o Adesanya, o Poatan botou o Adesanya onde ele queria, eu fiquei com a impressão que a joelhada alta pegou e ali ele teve a chance de botar um cruzado limpo, não pegou e pegou o do Adesanya, é aquele negócio, né, cara, é um duelo de pistolas, uma hora você puxa mais rápido, outra hora o cara, ficou estranho, mas segue em frente, é um duelo de pistoleiros, né, em que um sacou a arma mais rápido e acertou o outro, né, aliás eu vi o John Wick 4 e é assim que termina o filme, então, e não vão ver, é puta merda, 3 horas de tiroteio, chega, pode que é sexto round agora, virou sessão de spoiler do John Wick, isso aí que você falou, Renato, só um... 3 horas de tiroteio, Carrano, pô, eu não aguentava mais, parece que é a mesma cena durante 3 horas, meu dedo, o cara literalmente matou 700 pessoas no filme, caiu de prédio, foi atropelado 5 vezes, não dá, não dá, muito bafo, mas só terminando aqui, e o que o Poatan fez pelos 10 minutos anteriores e funcionou maravilhosamente bem, manteve a longa distância, fugindo da mão direita do Adesanya e bombardeou a panturrilha, né, ele é muito grande, 1,95m, envergadura de perna grande também, chutou, não sei se você notou o Adesanya... E sentiu o Adesanya... Não, saiu com a perna enfaixada, mancando do estádio... Pô, ele bambiou umas duas vezes lá... Bambiou, e digo mais, se o Poatan não tivesse sido nocauteado, o Adesanya não chegava no fim com aquela perna não, tá? E ele já tava com as duas pernas machucadas nas duas bases, então o Poatan foi minando, 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 fez o Adesanya andar pra trás, quando andou pra trás, meteu ajoelhado, o Adesanya andou, girou pro lado direito dele, pro lado esquerdo do Poatan e apareceu a chance de botar o cruzado, só que aí o Adesanya tava esperto e botou o seu próprio cruzado por cima. Foi um jogo de xadrez em que o nigeriano conseguiu dar checkmate. Quando você tem dois strikers do mais alto nível da primeira prateleira do mundo, é isso. Uma hora um vai dar checkmate, outra hora o outro vai dar checkmate, mas pra mim não fica caracterizado que um é superior ao outro, assim como não ficou na primeira luta. É, basicamente são dois craques em que um levou a melhor do que o outro. E grande ponto aqui pro Adesanya é de superar toda a dúvida, toda a falta de motivação de ter perdido três vezes pra um cara e depois vencido, né? Pô, cara, isso aí pra mim foi o grande destaque, essa é a grande mensagem que fica disso tudo. É, primeiro, impressionante a capacidade de reinvenção do Adesanya. Digo mais, até no próprio lance que definiu a luta, bicho, tem que ser um ser humano fora da curva pra ter a frieza ou o instinto ou até, eu digo, a coragem, talvez não seja a expressão certa, mas é o que eu vou usar aqui por falta de palavra melhor, de armar essa arapuca justamente no golpe que botou ele pra dormir duas vezes. Tipo assim, os dois maiores traumas da carreira da Adesanya, que é o nocaute brutal que ele sofreu no kickboxing e o nocaute que ele sofreu no MMA pra perder o cinturão dos médicos que tinha sido dele e, porra, ele tava invicto na categoria e passando carro em todo mundo, vieram no mesmo golpe. E o Poatan, ele, porra, jogou em cima disso. Pensa num jogo, como você falou, num jogo de margens tão curtas como essa. Às vezes um segundo de hesitação, às vezes aquela dúvida, pontada de dúvida e o cara não teve. Ele falou, irmão, é isso aqui, eu treinei, é isso que eu vou fazer. Apareceu a oportunidade com a perna toda fudida, ele foi por cima do mesmo jeito e não quis saber. É brilhante, achei que, pô, é difícil fazer isso que ele fez, de conseguir dar a volta por cima depois de tanto bater na trave, de tanto se estrupiar e fica aí. Ele falou até uma frase muito legal depois da luta, ele falou, olha, eu quero que todo mundo sinta o que eu tô sentindo agora pelo menos uma vez na vida. Você vê que o cara não tava, não é só, tem o personagem, tem tudo, mas ali era o ser humano mesmo. Você vê por trás da máscara toda o cara falando, meu bicho, eu tô muito feliz, eu queria muito ter feito isso e eu consegui. Foi muito maneiro por parte dele e o adendo que eu ia fazer, quando você falou dos dois pistoleiros, quem sacar arma mais rápido, é o seguinte, a tensão de uma luta entre dois strikers desse nível, e eu ousaria dizer que acho que são os dois melhores strikers do MMA, ousaria não, né? Na verdade, palpite menos ousado que eu já tive aqui é esse, mas um duelo de dois strikers, a tensão é a mesma de um duelo no Faroeste, né, cara? O negócio, eu tava sentado ali assistindo assim, meu irmão, comendo a unha e, porra, sabe, com os guiados tudo entrevado já de segurar o tapete, porque é impresso qualquer hora pode acabar, brother. O negócio é assim, é uma mão, é um vacilo, um passo em falso, fica uma luta muito tensa, eu ia até comentar, pouco antes do nocaute aconteceu, eu falei, por mim esses caras podem lutar 20 vezes. Eu fiquei exatamente com essa opinião, né, no jogo de milímetros e segundos, né, dessa vez deu a Adesanya, mas a luta não tava boa pro Adesanya não, cara, não tava com uma cara... Pois é, não tava com uma cara boa pra ele não, só que aí de novo, né, o brilhantismo do craque decidiu o jogo. Agora, eu também fiquei com essa mesma impressão de que eles podiam lutar uma vez todo ano, ou seja, assim, outubro, Adesanya e Poitain podem lutar todo ano, por isso que eu lamento o fato de que não tá com cara nenhuma de que vai ter a revanche imediata, mas de repente é até melhor pra eles lutarem um pouco mais no futuro, valendo outra coisa, em outra circunstância, só que não pode ser a última luta que vimos de Poitain e Adesanya, porque é muito bom, a gente tem dois cracaços do Glory disputando o cinturão no UFC, é bom demais, é um confronto técnico poético, belíssimo, né, a gente não pode se privar disso. Não, cara, eu tô de pleno acordo, é, eu sempre falei, eu sempre fui muito contrário à repetição exaustiva de lutas, etc e tal, mas pra toda regra há exceção e justamente porque exceção é que se confirma a regra, não tem que fazer toda luta um milhão de vezes, mas Poitain e Adesanya tão fora da curva, é um casamento tão equilibrado, fica tanta dúvida no ar toda vez que esses dois se encontram, é tão difícil separar eles, né, em termos de lugar e de status e de condição, enfim, de favoritismo, etc e tal, que por mim, até que essa dúvida de fato seja dirimida, alguém vença aí umas duas, três seguidas e a gente não tem, pode ir fazendo uma vez por ano, não tem o menor problema, essa não é uma luta que vai ficar cansativa, que vai ficar ruim, que vai ficar chata, pelo contrário, cada vez que fechar a porta e tiver esses dois lá, meu amigo, é coração, pô, na garganta, é unha ruendo e, pô, não tem, é impressionante, assim, o UFC não pode, inclusive, desperdiçar o potencial tão grande de ter, às vezes não tem a narrativa, não tem o personagem do McGregor lá que fala e tudo, mas quando começa, né, o prime time, que é a hora da verdade, é muito, é muito sinistro o encontro entre Israel Adesanya e Alex Patan. É verdade, Carrano, vamos embalar aqui essa edição mais expressa do podcast, porque André Azevedo nos deixou na mão e ele tinha muito a falar também, mas semana que vem ele volta, vamos, vamos ler a opinião dos membros, dos Rashers All American, membros do canal, sobre esse UFC 287. Pedro Bressan, o que o Ize fez nesse final de semana com toda a pressão do mundo foi surreal. Pois é, é, Ricardo Xavier, só tem uma coisa a dizer, Adesanya é um gênio da luta em pé. Legal, né, que o pessoal tá tirando o chapéu pro Adesanya, né, é óbvio que vai ter aquelas reações de que, ah, o Patan não era nada disso, ah, o Adesanya deu sorte. Se vocês soubessem o que aconteceu. É, mas no geral, o pessoal tá tirando o chapéu pro cara, né, porque é brilhante a atuação dele. Mais um motivo pelo qual essa luta pode continuar acontecendo, você vê que nada tira o respeito de ambas as partes, as pessoas não deixam aquela história de que, ah, o brasileiro só vai torcer, apoiar e valorizar se o cara estiver ganhando, você não vê as pessoas, o pessoal falou que o Patan deu mole no seu o quê, mas ninguém também falou que não presta. Todo mundo mais exaltando o Adesanya do que o contrário. Mais uma aí na listinha de motivos pro Dona White e pro Mick Maynard fazerem essa luta de novo, mais uma useza aí. O Leonan Torre. Easy tirou um caminhão das costas. Não só o Easy, né, você vê a reação do Volcanovic que a gente acabou de publicar no Instagram do Sexto Round. O alívio, né, dos amigos, da equipe, dos familiares, o alívio, né, que o Poatan é um grande carrasco na vida do Adesanya, né. Então, certamente, foi a vitória mais doce da vida do cara, né. Pô, não tenha dúvida, Renato, porque ele, com certeza, ele bota esse vídeo aí pra dormir todo dia, cara. Dorme com os anjinhos. Deita lá, assiste o videozinho do Nocau, desde sábado até agora, todo dia, antes da sua nequinha do Adesanya, ele assiste essa vitória de novo. Bruno Leschinski, Durinho vive seu auge, não só pela vitória do último sábado, mas pelo contexto técnico comercial. Pra mim, é o BR mais empolgante de assistir atualmente. Falando em BR, né, Carrano, não temos mais cinturão entre os homens, né. Tá feia a coisa e nossos lutadores são mais... Como não dá rápido isso, né. É, e nossos lutadores são mais envelhecidos, né. Será que vem um grande inverno por aí? Pô, pois é, cara. É uma... Isso é impressionante como muda rápido mesmo, né, cara. Há seis, sete meses atrás, eram três cinturões, né. E agora... Seis meses atrás. É, o Filipe Príncipe. Gilbert está no caminho pra conquistar o cinturão. Tem tudo pra ser o campeão mais querido do país, ó. Tá... Começou uma esperança grande no Durinho, né, Carrano? O pessoal tá esperando... Tentei fazer uma piada de cunho sexual aqui, mas fracassei miserávelmente. Não, por favor, esquece. Murilo Salomão. Esse esporte é bom demais. Não tem outro esporte que dá tanto frio na barriga e tremedeiro ao assistir. Parabéns pro Ize. Pois é, quem tava lá em loco, pessoalmente, viu o nocaute do Kevin Holland, depois o nocaute do Adesanya, não tem como ser se manter imune, né. Quem foi ver ao vivo ali, ficou chocado e saiu com uma boa impressão. Aruan Puertas. O QI de luta do Ize é absurdo. Poatan caiu na armadilha. Méritos do campeão. Espero que o Poatan dê a volta por cima. Logo, é um dos brasileiros mais queridos atualmente. Felipe Silva. Menino com 18 anos é pura ansiedade. Vai demorar pra ter um jogo equilibrado e sólido. Pois é, mas isso é o normal do menino com 18 anos, né. John Jones não é normal. O pessoal quer se comparar com o John Jones e não dá. Gilbert Leandro. Durinho já se garantiu como reserva de Edwards e Covington. Agora, como diria o William Bigode, só resta rezar. Esse William Bigode é maravilhoso, né. Agora é orar, irmão. Ali Abdul Hamid. A carreira do Raul Rosa Júnior no MMA só é melhor do que a carreira de modelo que ele queria ter. Não, ele não queria, não é possível. Pedro Valadares. Se com 18 anos o fôlego do Rosa Júnior tá assim, imagina com 30. Lucas dos Santos. Raul Rosa Júnior me lembrou Charles no início da carreira. Totalmente unidimensional. Se não pegar no Jiu-Jitsu, entra no Vinagre. Acho que é pra tanto também. É, na verdade a gente não tem a amostragem ainda, né. Vamos ter que aguardar pra ver um pouco mais. E certamente tem muito mais a ser visto do Raul Rosa Júnior. O Daniel Maza pergunta, como o juiz marcou um round pro Magidão? Teve isso, né. Teve um que marcou 29, 28. Aí é complicado. É de Miami. Local, né. Juiz caseiro. Propaganda. Propaganda anti-drogas. Não use drogas e vai julgar a luta. Iago Gomes. Em profunda depressão com a derrota do Poitão. Ainda mais do jeito que ele apagou. Acho que é inevitável a subida pros 93 quilos. Hoje vai ter resenha sobre o Poitão nos 93 quilos no 6 round. E amanhã uma sobre o Adesanya. Por isso que a gente tá mais focado aqui no podcast, no presente do que no futuro. Eduardo Alijó. Quem não se arrepiou com o André declamando a música O Índio de Caetano Veloso na entrada do Poitão está morto por dentro. Dito isso, nunca mais faça algo parecido. Porque deu azar da porra. É, pô. Uma pena que deu azar e ficou marcado aí como uma zica, né. Mas foi muito maneiro. Eu tava acompanhando aqui. Até fiz questão de entrar no site do Inter e fazer o registro. Porque ficou muito maneiro mesmo. E teve, não sei se foi o próprio André que fez a pesquisa e fez a associação. Mas de fato há muita semelhança, muita rima, muito verso ali entre a música e a história do Poitão. O Vinícius Xavier te sacou principalmente o nocaute do Rob Fonte em cima do Adrian Yannis. Outro nocaute, na verdade, foi o Kevin Holland, teve o Rob Fonte e o Izzy, né. Então foi um card principal cheio de emoção. O Adrian Yannis decepcionou, né. Fez uma luta bem abaixo da média. Ó, o Cadinho. O Poitão tava muito bem. Felizmente essas coisas acontecem. Todo mundo fala que o Poitão é um nocauteador brutal, mas o Adesanya também é. Pois é, né. Izzy deu o troco e agora vai reinar mais uns anos. Eu acho isso também, né. Foi no rolar dos dados, um cara do mesmo nível levou a melhor. Não tem muita surpresa nisso. Eu só, assim, Carlos, pra ser bem sincero, eu só fiquei surpreso com o Adesanya mentalmente estar tão bem como ele tava, né. Tão pronto, tão preparado. Ele usou toda a dor do passado como gasolina. E isso, ah, Renato, isso é óbvio, tem que fazer isso. É, mas é mais fácil dito do que feito, né. Não é tão fácil assim. É dificílimo, é pouca gente que consegue. Ele conseguiu. Eu tava na dúvida. Eu achei que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. Então, cara, é só tirar o chapéu e bater palma. É, o Paulo Daguer, né. Ver o Poitão nocauteado no chão doeu a alma. O Breno Corrêa, ele tá com alguma rixa com o Rob Fonte. Eu continuo achando que o Rob Fonte só vai servir pra porteiro top 5. E vai lutar... Eu não entendi o que o Breno tem contra o Rob Fonte. Ó, o Nemias Souza. O Poitão tem que subir pro meio pesado. Ele já fez história com a Adesanya e essa perda de peso é desumana pra ele. Pois é, né. Isso foi o que o Dana White disse. Vamos ver se ele vai concordar. O Guilherme Santos. Tô com o feeling de Durinho campeão até o final do ano. Thiago Alves. O incrível fenômeno do 3x1 tido como definição do melhor por parte do fã irracional do Easy. Durinho campeão Brasil em 2024. É, o fã do Poitão tá lembrando que é 3x1, né, o placar, né. Leonardo Natan. Durinho é um lutador modelo. Tem especialidade de jiu-jitsu, completo em pé, wrestling de alto nível, porém o jogo não casa com o Edwards. Olha aí. Alessandro Alonso. Poitão foi vencido pela sua confiança. Achei que se precipitou no segundo round. É, eu acho que não tinha como. Qualquer um na posição dele ia fazer o mesmo. O Eduardo Santiago diz a mesma coisa. Eu acho que o Poitão foi com muita sede ao pote. Mas ainda assim o Adesanya foi genial. O Lucas, esquece essa porra de podcast. Estou de luto. Felipe Pereira, a porrada do Adesanya foi forte ou a resistência do Poitão tava abalada pelo corte de peso? Tem ambos, né, Carrano? É, como diria o sábio, ambos os dois. Mas não só. Acho que eu acrescentaria um terceiro fator aí também, que é o fato de ter sido um golpe que pegou ele desprevenido, né, cara. Tem uma diferença muito grande. Cara, a absorção de golpes de qualquer atleta de alto nível, de um golpe que você tá esperando, ela é muito diferente de um golpe como esse, que foi lançado por cima de outro e pegou na têmpora ali, meio desprotegido. E o Adesanya ainda teve presença de espírito de o Poitão dar uma baqueada, que nem ele deu na primeira luta, e ele vir por cima e já lançar outro, né? Ele meteu logo a segunda pra não ficar, pra não correr o risco do brasileiro sobreviver à blitz. É, e tem uma mensagem mal criada aqui do Lincoln Carvalho. Rosa Júnior me fez perder dinheiro. Decepção. Perdeu metade do hype. É, ô Carrano, eu tenho agora um quadro no Instagram achado prévia da rodada, em que eu falo um pouco sobre o evento do fim de semana, mostro as odds e tal. E dessa vez eu prometi uma caneca do sexto round pra quem acertasse em cheio os cinco resultados do card principal. Ninguém ganhou, acredita? Tivemos 250 comentários. Ninguém ganhou, sabe por quê? Por causa do Rosa Júnior. Teve muita gente que acertou as quatro, e eu teria que mandar caneca pra todo mundo, né? Mas teve muita gente que acertou as quatro, porém o Rosa Júnior me impediu de enviar 50 canecas. Muito obrigado, Rosa Júnior! Palma pra você. Então, é isso que você quer dizer, então, Renato. Na verdade, isso tudo foi um plano extremamente elaborado, de sabotagem sua, pra não ter que enviar caneca. E eu achando que tinha a ver com luta, com MMA, com esporte, alguma coisa assim. Não, eu mandei um direct pra ele, ameaçador. Dan Hooker, listen to me, my brother. Smashu, becai foo. Carrano, vamos embalar esse podcast aqui. Quero saber se você tem o abraço da cobrinha e uma boa semana pra você. Quiser passar algum merchan aí do Brave, fique à vontade. Ah, a gente falou na live do próximo evento e eu comentei que tinha caído uma luta. Só registrar que vai ter um nome conhecido do público brasileiro que vai entrar nesse combate. A luta acabou sendo cancelada e o Joilton Peregrino, que foi do TUF. Olha aí, mora na Alemanha, né? Sim, agora ele vai pelo nome de Joilton Lauterbach, mas tá morando na Alemanha e tal. E ele vai fazer essa luta principal do evento na Eslovênia, que rola dia 23, no próximo, esse domingo agora, no outro. E pra falar do abraço da cobrinha, bicho, um dos abraços da cobrinha mais fáceis que eu já precisei mandar nesse programa. A digníssima Sam Hughes tirou a invencibilidade da Jaqueline Amorim na primeira luta da noite e depois fez... Eu vou te ser sincero, Renato, eu sou o meu quadrado com as coisas. Eu não tenho uma familiaridade muito grande com o universo conectado da juventude, o que vocês jovens aí chamam de redes sociais, etc e tal. E eu tenho notado, né, toda vez que eu tô tentando me transformar aí com a garotada, é a forma como o ser humano mundial tem criado provas contra si mesmo. É impressionante a quantidade de gente que se filma cometendo crime, que vai no Twitter e confessa que tá sonegando. Tipo assim, porra, vagabundo tá achando que isso aqui é várzea. Já é várzea, mas a gente acha que é muita várzea. E a Sam Hughes, ela fez isso num nível, assim, pra deixar todo mundo com inveja. Acabou a luta, ela falando, na coletiva e tal. E, ah, porra, não sei o quê, muito feliz com a vitória e tudo. E meu namorado agora é que tá feliz, porque eu dei ele mil dólares, ele apostou em mim e ele ganhou. Eu falei, fia, mas você não recebeu o memorando. Você não recebeu o memorando. Aí eu gostei, foi daquele Billy Quarantilho, né, no Twitter. Ele falando, ih, fudeu. Agora todo mundo vai receber o e-mail segunda-feira de novo. Porra, bicho, mano, não é possível. Cara, tem um mês e isso é um mês, fio. Pô, foi agora. Como é que eu ia me dar uma dessa? Me ajuda aí, a gente ia ajudar, né, o Sam Hughes. Aí depois vai ser mandado embora, vai falar, porra, mas eu não sabia. Né, então vamos, gente, o negócio é o seguinte. Eu não tô nem, eu não vou nem aqui ir pro extremo e falar, sejam justos, corretos, não, sabe? Assim, isso aí vocês têm que ser mesmo e pronto. Mas parem de produzir provas contra si mesmo. Acho que eu e os advogados de vocês agradecem. Complicado, meu querido Carrano. Complicado, né? Às vezes o lóbulo frontal... A língua é o chicote do cu. O lóbulo frontal não atua, né? Então tem esse tipo de distorção. Mas é isso, pessoal. Uma boa semana a todos vocês. Temos resenha todos os dias. Voltamos com o podcast semana que vem. É isso. Vocês podem sempre escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. E um grande abraço do tio, que tem bastante cabelo e tem uma altura invejada. E é tudo over! É tudo over! É tudo over! Obrigado.